Música 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 Olha o cara que foi lá, olha lá, olha lá. Ele já arrancou velho. Aquele comidão mesmo Aquele comidão ele arrancou o jogo assim pra camara Olhou pro cara assim e o cara não se ganhou, tá né? Olhou assim, tá levando aqui Vem de cara, pô Vem mais que um carro, mano, pô